Caralho, porra. Fala, família, como é que vocês estão? Tranquilidade na página quebrada R1515bits, o seu amigo do YouTube de cada dia. Estamos aí pra relação naqueles picos, aquelas crocâncias, certo, família? Então vem, Vieta, brota! Sem mais enrolação, já sabe como é que é o esquema de redes de like se inscreve se não for inscrito. Me segue na rede social que vai estar aparecendo aqui na sua tela. Se tu quiser beat, o link tá na descrição, certo? O agente beat lá do 15bits, dá um brote lá, pô. Às vezes tu curte um beat pra ser acessível, pra ser um camarada, fam. Vamo que vamo pra essa reação. Hum, não precisa falar mais nada não, né, P? E gusada. Célula, cê é foda. Uh, beat do celu. Crime. Ritway Freak, óbvio. Acho que tá baixo. Melodinhazinha maneira. 髪ô, mano. A Lambazinha. Mudala, mano. As vezes literalmente ouvamos tipo de choses. Ai. 당才. C endlich. As vezes Raiz번xر. Caralho é 사람 de cabeça. Dando bem. Sim. Estão sow Pandemie. Eu não teatro Britney. Deus para pagar o valor de explanada. o aralho reverso mano esse reverso é muito lindo no plug mano o estacionamento da Louis Vuitton Luiz Vuitton e não H A V Viajei viajente é porque eu não almocei tô morrendo de fome eu já não tá funcionando direito o meu rinho olha pra mim quer ser igual a mim eu não tô na mão eu gosto muito com o meu amor loja da Gucci em New York olha o pano mais de mil é que eu gosto de DR nem se o pete tem uma pio nem a hora então melhor ai eu quero o meu bem hoje nem vivo mó bem eu não é com assim como em Ed meu tenho 號 Vários ais, jaquetou da New York bolado Aí, derramou o Lee, mano Jordan Zara Caralho, beatzinho Caralho, minhas caixas é muito ruim, mano Na moral mesmo, papo reto Caralho, virou um Dodger, né, mano Caralho, mano, na moral mesmo, papo reto, velho Papo reto Muito crime, na moral mesmo, papo reto, velho Não tem nem o que falar, mano Ele gasta nas linhas Ele gasta no tune, né É o Igu, né, papai É isso, família, espero que vocês tenham curtido Comenta aí o que vocês acharam Se tu ficou até aqui, tu fortaleceu pra caralho Meu corre, tudo de bom pra tua família E se cuida aí nessa Covid, família Se cuida aí E é isso, tamo junto, até a próxima Deixa o like, se inscreve aí E vamos que vamos